O Ricardo é dono de hotel em Cocalzinho. Ele confirma que aumentou a procura de hóspedes depois de toda a agitação causada pela presença na região do criminoso mais procurado pela polícia. A demanda do hotel aumentou muito, recebendo autoridades, imprensa e pessoas que abandonaram suas propriedades na zona rural e vieram para a cidade. Lázaro Barbosa foi visto em várias fazendas e chácaras da região que vai de Cocalzinho até a divisa do Distrito Federal. O homem, que teria matado uma família inteira em Ceilândia, no DF, invadiu propriedades, roubou comida, atirou na polícia, fez reféns civis e aterroriza a população há mais de uma semana. Até moradores do lado oposto de Brasília, na região de Formosa, também estão preocupados. A gente não deixa de ficar apreensivo também, né? Porque a gente está acompanhando o noticiário, visto que ele ainda não foi pego, ficamos apreensivos, né? Porque ele pode estar em qualquer lugar, né? O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, concorda que as pessoas da região não devem ignorar o perigo. Se não precisar dormir na propriedade, melhor. Se precisar e a gente puder dar apoio, bom. Se não puder, mas tiver possibilidade de contato, ótimo. E a gente vai chegar, como chegamos rapidamente anteontem. O secretário sugere que quem decidir ficar, que esteja preparado para enfrentar o bandido. Se possível, chame a polícia, para a gente poder fazer o confronto. Mas se não houver outra alternativa, tem que se defender. E a gente não vai impedir a população de se defender. Nós estamos lidando com um psicopata. Uma pessoa que, se puder, vai ter refém. Se puder, vai matar. Vai matar. José Ricardo, que além de hoteleiro, é proprietário rural em Cocalzinho, não pretende enfrentar o bandido. A gente fica muito apreensivo, com medo que possa acontecer alguma coisa, principalmente à noite. Então, estamos aguardando aqui o desfecho dessa operação. As noites são longas e é de medo e terror. Qualquer barulho, todo mundo fica assustado. E a gente está sujeito a isso. Porque um porte de arma hoje para se ter no nosso estado é em média de R$ 3.500, fora as licenças por armas. E aqui não tem ninguém pela gente. Então, nós estamos esperando que ele seja capturado logo. e com esperança e fé em Deus, porque é isso que a gente precisa. Enquanto ele não for pego, acho que nenhum de nós vamos ter paz.